Música Todo frescor do verão você encontra em peças e acessórios, sapatos e bolsas incríveis aqui na Via Mia. É isso aí que você vai conferir agora. Música Música É isso aí, alto verão é aqui na Via Mia em Assis. E quem conta pra gente sobre a novidade, sobre o que esperar pra uma estação tão charmosa quanto o verão é a Letícia. Letícia, o que esperar nesse final de ano pra quem procura um presente, pra quem procura viajar em grande estilo aqui na Via Mia? Maíra, nesse verão a gente vai usar muita amarração, tanto em sapatilha quanto em rasteira. A gente vai usar também muita tira, tiras largas, tiras finas e rasteiras no estilo medieval, gladiadora, sapato bem aberto, bem fresquinho, porque o clima tá bem quente. Letícia, eu vejo aqui na Via Mia muito material diferenciado, nós temos o couro, couro sintético, a palha. Fala um pouquinho pros nossos telespectadores desse diferencial da marca. A Via Mia trabalha com couro, as nossas bolsas são todas em couro e nos sapatos a gente tem essa mescla de couro com couro sintético. Então o que muda é o trabalhado do couro, a gente tem vários tipos de couro. E também a gente trabalha com corda, né, que tá muito em alta também, saltos em corda, rasteiras em palha, que dá um aspecto mais leve, uma coisa mais praiana, mais cara do verão mesmo. Sim, e o preço super acessível e com a variedade de sapatos, bolsas e acessórios, vai ficar difícil você não se apaixonar pela marca, né? Exatamente, é uma marca nova, super colorida, as clientes estão amando, então tem sido um sucesso. Então vem pra cá, vem conhecer, quer comprar um presente? Quer se presentear? Então vem aqui na Via Mia. TV Viena, você está aqui. TV Viena, você está aqui. TV Viena, você está aqui.